Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que pode acordar Que pode exaltar a liberdade Que pode, pode virar A honra é glória a Deus Que não vai dar a alma Mas tu me amará Segura a mão dessa pessoa Segura a mão mesmo